Será que a gente vai conseguir o Zidane futuro craque? É isso que eu mais quero no momento. E o Zico também, tá? E claro, se a gente conseguir um timaço, sempre ajuda. Mas teve um inscrito que falou um negócio aí que foi verdade. Sempre quando eu monto um timaço, eu acabo perdendo o jogo e é triste demais, cara. Parece uma zica que sempre acontece. Mas vamos lá. Ó, já poderia ter vindo o Zidane aqui, já não veio, já não gostei, vou pegar o Talisca. Eu comecei com o Ronaldinho Gaúcho 93, né? A gente já testou o Ronaldinho Gaúcho 95 e, amigo, todos os Ronaldinho Gaúcho são brabos. Todas as versões dele, não tem jeito. Aqui vamos de Isaac. Outra coisa importante, sabe o que é também? O seu likezinho pra dar aquela força pro canal e também... Uuuuh, ele tava sumido, tá? Ele tava sumido, o Ronaldão Cascão. Meu pai amado, que saudade desse homem. Que isso, né, velho? Essa cartinha dele é muito lendária. Tem que até parar pra dar uma olhadinha de novo aqui, que é monstro. É de vento, disputa aérea. Ainda tem uns playstyle aqui, ó. Cavadinha e chute colocado. E ainda controle de... Nossa, mano. Essa carta aqui é simplesmente um absurdo. Bom, temos o Ronaldão. Já me faz vontade de querer continuar com esse time. Agora a gente tem sorte aqui pra gente conseguir um time minimamente bom pro Ronaldo reinar. Essa é a parada. Ó, vamos de meio campo direito. Eu vou pegar aqui o Diaby. Temos dois Ronaldinhos, né? Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. Se fosse a melhor versão do Ronaldinho Gaúcho ia ser os 2,95. Aí ia ser embaçado. Ia ser embaçadíssimo. Porque se é... A gente tem que melhorar muita coisa aqui, hein? Por enquanto, os titulares incontestáveis são os dois Ronaldos. Aqui, mano, temos o Ranieri e o Rúmeus. Vou de Ranieri mais rápido, né? Prefiro o zagueiro mais rápido. Mais um zagueirinho, então. Poxa, mas a zaga do Onier tirou o pé mesmo, hein? Você veja. Tem que ter sorte nesse banco de reserva. Porque o time tá mais ou menos. Tá mais pra menos do que pra, né? Pra médio. Tá horrível. Tá horroroso. Aqui, velho. Vamos pegar a Carla. E vamos pro lateral esquerdo, hein? Poderia vir um Theo Hernandes Totti. Ia fazer a minha felicidade, mas não. Não veio. Mano do céu. O que a gente tem montado de defesa ruim, ou mais ou menos, nos últimos drafts... Bora lá. Aí, pelo menos, veio a Earps. Mas dispensamos a Earps, porque ela tem o braço curto. Coitada. Eu sei que ela é uma baita goleira na vida real, tá, gente? É só uma zoeirinha aqui no draft. Porque várias vezes que eu escolhi ela, ela foi muito mal. Mas o Alisson simplesmente é um paredão. Beleza, então. Trio de brasileiros aqui absurdos, né? Ronaldinho, Alisson e Ronaldo. Vamos lá pro banco. Deixa eu pegar aqui esse maluco. A gente precisa melhorar a zaga e a lateral. É muita gente pra melhorar. Boa, Donnie. Não é o melhor dos Van Dijk, mas é um Van Dijk, né? E já dá aquela ajuda maravilhosa. Lateral esquerdo ou direito, Donnie? Poxa, de marco. Vamos de marco, ele é bom. Ainda faz a zaga, se precisar, né? A gente precisa mais de lateral esquerdo aqui. Eu acho que nossa zaga vai ficar mais ou menos. E agora, a gente já foi pro meio campo. Temos a Putejas. Temos o Garnasho. Debinha. Pô, Debinha é bola, hein, mano? Essa Debinha ali, ó, junto no lugar do Talisca. Deixa eu ver se essa faz a volança. Dejas não faz a volança. De Paul faz a volança, eu acho. Também não. Vamos de Debinha, hein? Deixa eu ver aqui a menor das Déboras. Debinha. 5 barra 5. Cartinha dela aí, parece ser muito forte. Eu nunca cheguei a testar ela. Sempre escolho, mas acaba... Acaba que ela não joga, né? Eu sempre boto outra pessoa pra jogar no lugar. O passe dela é bom. Finalização, condução, ritmo. E o Playstyle Plus dela é a Pelão, né? Que é o Técnica. Tá, deixa ela ali por enquanto. É um draft de jogadores brasileiros interessantes, né? Vários deles. Aqui já não foi tão bom, né? Vou pegar aqui... Deixa eu ver o que ele faz a volança. Esse cara não... Cara, quem é que vai fazer a volança pra gente? A gente tem que tirar aquele QC aí dali. Vou pegar aqui o Wirtz mesmo. É, teremos que ter um lateral direito, um atacante e um volante. Bom, o atacante a gente já mata agora. A Hansen é boa, mas a gente tá bem de meio campo direito lá. Então eu vou pegar aqui pra matar já o ataque e ter uma dupla boa no ataque aqui, ó. Se bem que o Isaac é bom, mas a cartinha dele é só 85. Então o ataque foi resolvido. Agora, um lateral direito. Tem dois. Tem o Levis ou Lewis, né? Não sei como fala. E temos o Frimpong. Aqui é Frimpong, sem dúvidas. Beleza, volante, manos. Neymarzinho 92, hein? Neymarzinho 92, hein? Caramba, veio também essa zagueira que parece ser braba, né? Tem até o Rummels, que é interessante. Mas, cara, vou pegar o Ney, né? Não tem jeito. Coitado da debinha, mano. Mas vou testar essa debinha de alguma forma. Cara, aqui a gente juntou Ronaldinho, Neymar e Ronaldo, tá ligado? Cara, o trio sensacional da seleção brasileira. Tá, mas a volância está sofrendo. Então eu tenho que achar algum jogador que faz a volância pra gente. Eu vou pegar o Tomori, hein? Uma dessas ele vai virar titular. Deixa assim por enquanto. Cara, tem que vir um volante, mano. Poxa, não podemos acabar com esse aí, velho. Oh, apareceu. Apareceu aqui. A Stunaway, jogadora do Bayern de Munique. Tem um playstyle plus de passe, né? Aqui, ó. Passe guiado. Dedicação alta na defesa no ataque. Joga de meio campo central. Então, é ela. A gente perde em trozamento, mas a gente ganha um upgrade ali no jogador mesmo. Na posição ali. Na classificação geral. Tá. Eu acho que o time ficou até que encorpado. Faltou um zagueiro melhor. E até um volante melhor que essa jogadora. Mas já dá pro gasto, né? Já dá pro gasto. Já dá pra competir aqui. E assim ficou o time. Quase com o máximo de entrosamento. Tomori entrou titular. Aí ele ganhou o entrosamento por causa dessa jogadora inglesa também. E temos aqui o trio principal, né? Neymar, Ronaldinho e Ronaldo Fenômeno. Gostei. O treinador vai ser esse coreano. Deu um pontinho de entrosamento. Então tá show de bola. Foi o único que ajudou. E a gente quase conseguiu o máximo de entrosamento também. Tem um Alisson também, né? Tinha esquecido, mano. Cara, seleção brasileira aqui é absurda, hein? O cara tá cheio de Aikon também, hein? Vamos pro jogo, hein? Neymar, Ronaldo e Ronaldinho. Já vi, já deu uma entortada aqui, hein? Ah, fez tudo direitinho, mas tocou mal. Isso deu falta. Será que a gente consegue bater com uma curva aqui daquelas no gol? Vamos ver. Meio de lado, né? Não precisa nada a tentar. Aí, ó. Quase, mano. Ó o Bandai. Ó o Bandai. Que sorte a dele, mano. Foi jogado no time, hein? Opa. Desmandou seguir, hein? Xique. Xique foi pênalti. Sei lá. Alnei. Quase. Ó o Ronaldo cruzou pro Ronaldinho. O Ronaldinho dominou. Ai, que defesa, mano. Vou jogar de novo. Ronaldo. Cabeceou mal. Jogada. Ah. Fala dele. Fenômeno, 1x0. Bolaço. E acabou saindo nessa bela jogada. Tem que cuidar aí, ó. Não já empata agora. Boa. Ai, que bolão. Nossa, que sorte. Boa. Dimarco. Penômeno. Ai, na trave, mano. Bola perigosa. Quase. Esse que deu. Escapou. Tomei. Alisson. Voltou pra ele. Boa de marca. Roupa limpo. Sem pênalti na área de defesa. Novo com ele. O goleiro salvou o time, Vilani. Não fosse por ele ali, teriam sofrido o empate. E o jogo podia se complicar de vez. Vai, fenômeno. Ai, bola que ficou ruim. Olha o goleiro, Caiova. Tô curtindo, amigo. Olha o fenômeno. Quase. Ronaldinho. Zola. Olha o Zola. Que pesaça. Tem rebote. Fizou mal. Diaby. Ai, catou de novo, mano. Dei pesaça, velho. Hum, quase, quase, quase chegou alguém. Ninguém. Caramba, pior que bola sobrou pra ele aqui. Pegar, hein. Olha o meu volante. Automaticamente tá ali. Capou bem. Boa. Zola. Vai ganhando o campo. Boa, Zolinha. Boa, Zolinha. Fenômeno. Não deu. Zola. Bola, hein. Não. Ah, Alisson pegou. Hum, bola perigosa. Ai, tomamos. Um a um, tudo igual, hein. Desperdiçou muita chance no primeiro tempo. Zola. Vai, Ronaldinho. Tenta a bola enfiada. É o Ronaldinho. Poxa, esse Cacilhas vai pegar em outro lugar, mano. Pega tudo. Vamos, Ronaldo. Curar esse Cacilhas. É pra fazer. Ai, na hora do chute não é possível. Deveu. Boa jogada. Ah, pegou. Cara, o que esse goleiro tá catando. Vai, Van Dijk. Caramba. Mano. Olha isso, gente. Não entra, velho. Faz o gol. Velho, não entra, mano. Sério? O cara usou. Que isso, cara? O que ele fez esse gol aí dele, mano? Ah, não. Vamos tomar o gol? Não é possível, mano. Ah, para. Que jogo mentiroso, mano. Que jogo mentiroso. Depois... Não, eu quero ver quantas finalizações eu dei. Cara, que jogo mentiroso. Vamos tomar mais um agora. Cara, eu vou tomar mais um. Inacreditável. Caramba, ele salvou de novo, velho. Caramba, velho. Inacreditável esse jogo, mano. Cara, inacreditável, mano. Cara, o que foi isso, velho? 18 finalizações. Sendo que era embaixo do gol, praticamente. Olha a posse de bola. Como isso, mano? Como isso, velho? Inacreditável, mano. Olha os melhores momentos, tá? Cacilhas, que é o goleiro dele. E nosso atacante, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Cacilhas, Cacilhas. Cruyff, aí uma dele. Aí, Cacilhas dele. Van Dijk, nosso. Diaby, nosso. E o Cruyff dele. Cara, que amasso foi isso que a gente perdeu. Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Vou embora. Tchau.